E aí seus loucos pelo Cruzeiro, bora lá falar de Cruzeiro? Em busca do time ideal para a temporada, o técnico Felipe Conceição vem tendo várias dúvidas para o meio de campo e para o ataque. O treinador ainda não conseguiu montar um time titular absoluto para a temporada. Enquanto ainda busca o time ideal para o time, o Cruzeiro vai ficando de olho no mercado da bola. Antes de continuar esse vídeo, eu peço para você que está visualizando esse vídeo, que possa se inscrever no canal e deixe também o like que é muito importante para o canal Unidos pelo Cruzeiro. E dessa vez na ação o Clube Celeste mostrou estar interessado no jogador Ronaldo do Flamengo. Meia de 24 anos que estava emprestado ao Bahia, na temporada passada pode ser mais uma opção para o técnico Felipe. O jogador foi formado nas categorias de base do Flamengo. Ronaldo teve ótimas atuações no setor de criação ao lado de Lucas Paquetá, hoje na Europa. Quando subiu ao elenco profissional, Ronaldo passou a atuar mais recuado, primeiramente sobre orientação de Zé Ricardo em 2016. Mesma temporada em que foi campeão da Copinha com o Flamengo na ação. E pelo que foi apurado pelo O Bola VIP, o Flamengo só topa negociar com o Cruzeiro caso haja uma compensação financeira. Uma vez em que o contrato do Meia vai até do Meia de 24 anos no Flamengo se encerra em junho. O técnico Rogério Senni não demonstrou nenhum sinal que poderia aproveitar o jogador. Mas enquanto isso não se concretiza na ação, o Meia deve participar da preparação junto com o elenco profissional para a temporada. O staff do jogador junto ao Flamengo tem um bom desfecho para isso dar certo e para o atleta seguir talvez para um outro clube. Hoje o Meia Campista recebe em torno de 80 mil mensais. Valor na ação que está aí dentro do teto salarial do Cruzeiro. A melhor temporada do garoto rubro-negro foi em 2020 quando o jogador atuou em 38 partidas pelo Bahia. Ele chegou a atuar pelo Bahia em 52 partidas e um gol marcado. O jogador chegaria como meio armador. Hoje na posição tem os jogadores Marcinho e Claudinho na ação. Já para o primeiro clássico da temporada, na ação o técnico Felipe Conceição terá dúvidas no setor ofensivo do Cruzeiro. Substituto nos últimos dois jogos, Rafael Sobs e William Potch, Silvio perder espaço no time do novo técnico. Nos últimos dois jogos os atletas começaram a perder espaço no time. Isso tudo em meio a um aumento da concorrência no ataque e a mudança no estilo de jogo do Cruzeiro. Potch perdeu a vaga de titular já na partida contra o São Raimundo pela Copa do Brasil na última semana. Já havia sido titular nos três últimos jogos do Cruzeiro. Não voltou ao time titular na vitória por 1x0 sobre o Atlético. Só entrando no final da partida. Já Rafael Sobs foi titular nos quatro primeiros jogos do Cruzeiro na temporada. Mas começou a perder espaço nos dois últimos jogos. Quando começou no time principal, em ambos, foi substituído ainda no intervalo contra o Atlético. E viu Marcelo Moreno ser escalado como titular. Tanto Potch como Rafael Sobs ainda não balançaram as redes na temporada. Só dois atacantes que conseguiram fazer esse feito. Que foi Felipe Augusto e Marcelo Moreno na ação. Fizeram gols para o time do Cruzeiro. Se você chegou até aqui, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?